Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. Esse é um programa de utilidade pública da sua TVE, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às dezoito horas. E eu fico numa alegria muito grande quando faço esse programa, porque esse é realmente um programa de utilidade pública. Aqui a gente acerta, a gente responde às perguntas de vocês, feitas para saber alguma coisa sobre os direitos que nós todos temos. Então, para facilitar a vida de vocês, eu já vou colocar aí na tela os endereços que vocês podem usar para mandar perguntas aqui para o programa. Podem usar o nosso e-mail, que está aí na tela. Podem usar também o WhatsApp. Vocês ligam para o WhatsApp e mandam a pergunta, ou escrevem a pergunta, como queiram. Vocês podem ver, assistir esse programa ao vivo, diretamente na página da TVE. TVE ao vivo. E vocês podem esperar um dia, ou dois, ou três, no máximo, que o programa já estará no YouTube também, para que vocês assistam o programa integralmente. Se você tem alguma dúvida a respeito do que for dito aqui, da resposta que recebeu, de alguma coisa que foi comentada aqui, você pode assistir o programa amanhã, às 8 e 15 da manhã, ou então pode reprisar a pergunta, manda outra pergunta para nós, que nós vamos atender aqui. Aqui a gente só não faz chover, porque o resto a gente procura fazer para deixar todo mundo feliz. Está bem? Então está. Eu hoje tenho o prazer de receber aqui no programa uma das figuras mais importantes do direito do consumidor que nós temos no Brasil. Vou receber com um carinho muito grande o professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectadores. Mais uma vez, é uma grande honra, Machado Filho, participar com você desse excelente programa de utilidade pública da nossa TV, a TV Pública dos Gaúchos. Respondendo as perguntas dos nossos telespectadores. Estamos a posto, Machado Filho. Muito bem, professor. Eu vou abrir o programa de hoje lendo uma homenagem, um elogio que todos fazem ao programa. A maioria faz, eu já tenho ali não sei quantos guardados para publicar em seguida. Mas vou ler uma homenagem agora feita pela dona Cláudia Lima. Ela não diz de onde é, mas é a dona Cláudia Lima quem nos manda essa homenagem. Quero agradecer pela informação dada para a minha pergunta. Assisto todos os dias o programa e ver meu pedido atendido foi muito gratificante. Já fiz os acompanhamentos conforme expostos e estou no aguardo. Agradeço ao senhor Machado sou eu, né? Senhor Machado sou eu. Ao professor Cláudio Bonato que é essa figura maravilhosa que está aí na tela e a toda a equipe da TVE também. Programa de grande utilidade para todos nós. Cláudia Lima, vocês nos deixam em uma alegria muito grande porque nós estamos aqui exatamente para isso para atender aos pedidos de vocês e eu tenho certeza absoluta que os convidados fazem de tudo para responder as perguntas de vocês com a maior precisão possível. É bom receber um elogio de vez em quando, não é professor? Mas se é bom, Machado Filho isso demonstra a grande audiência desse programa e a importância que ele tem porque as perguntas como nós fizemos sempre elas se comunicam. As dúvidas de um são as dúvidas de outros tantos e nós respondendo a pergunta por exemplo da Cláudia podemos responder e resolver uma dúvida de outras pessoas que têm problemas similares. Por isso o pedido que a gente faz à direção da TVE que mantém esse programa no ar sempre, sempre, sempre. Porque uma TV educativa como o próprio nome está dizendo não é Machado Filho? Ela está aí para educar trazer a educação informal através do direito através dos direitos e dos deveres que as pessoas têm. Por isso é a minha honra em participar sempre há 19 anos já deste programa Machado Filho longa vida ao programa Consumidor Animal. Puxa vida professor 19 anos, hein? Já faz tempo é uma vida inteira. Essa pergunta nós vamos essa pergunta professor que nós vamos responder agora nós vamos atender a uma série de dúvidas de vários telespectadores porque ela ela acerta exatamente numa gama onde muita gente procura e trabalha. É a pergunta do Jorge Arturo comprei um carro usado no dia 26 e retirei da revenda no dia 30. no dia e na hora da escolha o carro parecia estar em muito bom estado gostei muito minha decepção veio quando peguei o carro ao sair da loja o veículo tremia todo ao chegar em casa liguei para o vendedor e ele pediu para levar o carro de volta ao chegar ao chegar lá falei que estava muito insatisfeito e que não queria mais o carro pediu para eu deixar o carro para avaliação quando falei para o vendedor que não queria mais o veículo ele disse que seria complicado pois a venda foi feita via banco e o seu Jorge Arturo quer saber o que fazer professor Jorge Arturo o Código de Defesa do Consumidor não exige que o objeto da relação de consumo produto como automóvel por exemplo seja novo pode ser usado mas tem que estar em condições de uso você adquiriu um automóvel Jorge Arturo que você olhou lá na revendedora e verificou que ele era de acordo com as suas expectativas só que ao dirigir vocês notou que ele trepita todo ou seja ele tem um visto de qualidade por ir na adequação e você fez certo ligou para a revendedora a revendedora mandou levar o carro lá e agora alega que é difícil de rescindir o contrato porque é um financiamento bancário não peraí um pouquinho o financiamento bancário é acessório do contrato principal você quer rescindir o contrato principal que é a compra e venda e o acessório que é o impresso bancário vai junto rescinde-se você não deve nada você não tem que pagar nada você está frustrado nas suas expectativas então você diga a eles que você tem direito a esse automóvel você não quer ou lhe dê um automóvel que atinja as suas expectativas ou lhe devolve o dinheiro é isso que o Código de Defesa dos Consumidores estipula lá no artigo 18 parágrafo 1º Jorge Augusto direito está todo do seu lado diga a eles sem ameaça alguma que se eles não providenciarem imediatamente a troca do automóvel ou a devolução do seu dinheiro você entrará em juízo contra a empresa e você ganhará a ação por quê? porque o direito está todo do seu lado meu amigo tá? A próxima pergunta é da dona Lúcia que mora aqui em Porto Alegre professor ela diz o seguinte durante mais de três anos fui assinante de uma operadora de telefonia celular ela põe aqui qual é a operadora e agora decidi fazer a portabilidade liguei para eles e me disseram que eu teria que pagar uma multa por quebra de fidelidade acontece que quando fiz o plano a fidelidade era por um ano eles podem me cobrar isso? pergunta a dona Lúcia professor não Lúcia que beleza de pergunta quem foi? Lúcia olha aqui telespectador quando a gente quer fazer a portabilidade diz a lei nós vamos na operadora que nós queremos que seja a nossa e digo olha eu tenho assinatura com a operadora tal mas eu quero passar para vocês e é esta nova operadora que vai fazer tudo isso toda essa tramitação isso se dá inclusive nos casos de conta bancária ou de dívidas bancárias eu tenho um contrato que estou pagando juros que eu estou achando excessivo encontro um outro banco que o juro é menor eu quero fazer a portabilidade da minha dívida eu vou no banco que cobra a taxa menor e digo olha eu tenho conta no banco que eu gostaria de passar para cá o senhor eles providenciam e eles providenciam tudo Lúcia então é ódio que essa empresa vai colocar diverso empecilho porque ela não quer perder você como assinante como cliente vá na operadora que você quer escolher Lúcia e diga olha eu quero passar para vocês eles vão providenciar tudo porque está na lei você não tem que pagar multa nenhuma porque a fidelidade é por um ano agora se não fizerem se essa nova operadora disser a você olha a operadora que você é assinante há três anos está colocando empecilho bom aí você vai na Anatel porque ela está descumprindo a lei assim que a gente tem que fazer telespectador eu vou naquela que eu quero que seja a minha nova operadora na questão do banco meu novo banco e eles tem a prerrogativa legal de fazer todo o trâmite burocrático sem que nós tenhamos qualquer problema faça isso Lúcia você vai resolver o seu problema que beleza de pergunta muito obrigado viu Lúcia resolve o problema de diversas pessoas que estão nesta situação obrigado minha amiga a pergunta agora é do seu do senhor Marino ele mora aqui em Porto Alegre mesmo ele diz o seguinte antes da quarentena mais precisamente um dia antes das lojas fecharem comprei um televisor para minha filha e paguei mil duzentos e vinte reais pois estava na promoção no dia seguinte minha filha disse que tinha passado na loja dois dias antes e viu o mesmo aparelho pelo preço de mil reais em promoção com a loja fechada até hoje tem chance de recuperar alguma coisa ou eles estão certos Marino a chance de você recuperar tem mas só se for a boa vontade deles olha puxa vida sou cliente dos senhores comprei mil e duzentos outro dia estava mil mas não eu brigando porque nós vivemos no mercado livre Marino a loja faz uma oferta hoje a mil e duzentos daqui a pouco ela vê que não foi do agrado que ela queria desovar lá mil televisores ela fala com a fábrica diz olha mesmo baixando para mil e duzentos nós não conseguimos não estamos conseguindo vender conforme as expectativas pode baixar para mil aí ele vai lá e baixa para mil no outro dia mas a pessoa que comprou para mil e duzentos vai lá só se for da boa vontade porque não está dito não está congelado o preço o preço é livre agora na boa vontade vai lá procure falar com o gerente se a loja quiser você Marino como consumidor cativo para que você sempre vá lá ah eles vão honrar o compromisso lá compromisso não honrar a nova oferta e lhe dar esse desconto tá meu amigo faça isso mas eles não são obrigados tá professor Cláudio Borato nós vamos fazer o seguinte nós vamos fazer um pequeno intervalo mas bem pequenininho mesmo o senhor aproveita e toma um golinho d'água fica bem o nosso intervalo é tão pequeno que a gente vai e volta você está assistindo o consumidor em pauta e eu hoje estou tratando de direito do consumidor é um programa importante porque atinge a todas as classes a todas as pessoas que assistem a esse programa tem sempre uma dúvida a respeito do direito do consumidor e eu tenho aqui comigo como convidado de hoje o prazer enorme de receber o professor Cláudio Bonato que no meu modo de ver é uma das pessoas que mais entende se não a que mais entende no Brasil de direito do consumidor tá bom não é elogio que eu faço ao professor Bonato porque eu estou no ar ou coisa parecida não eu sempre pensei assim desde que eu ouvi o professor Bonato pela primeira vez desde que eu ouvi pela primeira vez professor a pergunta agora é da dona Dulce que mora em Santa Cruz do Sul tem uma linha de TV a cabo faz mais de dois anos na semana passada deu problemas na conexão liguei para a operadora e eles me disseram que viriam na minha casa no outro dia fiquei esperando e eles não apareceram perdi um dia de serviço e gostaria de saber quem é o responsável pelo prejuízo que sofri pergunta a dona Dulce lá de Santa Cruz eles né Dulce marcam e vão você fica o dia inteiro esperando você tem preço você não foi trabalhar você perdeu compromissos e eles honraram com compromisso não então eu no seu lugar entraria com uma ação judicial contra ele cobrando por esse dia perdido tá e uma coisa que você deve fazer que eu faria também tem uma operadora uma outra operadora de TV a cabo aí na sua cidade do troca de operadora e aí está uma outra situação que a pergunta da Lúcia responde você vai na nova operadora e pede para fazer portabilidade nem comunica essa que não gosta de consumidor e que marcou com você e não foi na sua casa você vai na nova operadora e diz olha me decepcionei lá com a minha operadora TV a cabo porque eles marcam compromissos eu estou com problema e eles não resolvem eu gostaria de fazer um contrato com os senhores trazer de lá o contrato fazer a portabilidade de operadora de TV a cabo também se faz portabilidade e eles vão providenciar tudo porque eles querem consumidores sabe faça isso minha amiga então dois caminhos que você tem entre com uma ação judicial no juizado especial cível antigo juizado pequenas causas com toda essa documentação comprobatória que você tem que ficou o dia inteiro esperando e eles não foram ou seja não resolveram o problema que foram provavelmente o problema remanesça continue e entro com uma ação judicial contra eles e logo em seguida você perdeu a confiança neles faça portabilidade para uma nova operadora tá minha amiga beleza de pergunta professor Bonato comigo aconteceu o seguinte eu tinha uma assinatura com uma TV a cabo que não foi feita por mim nem pela minha mulher foi feita por uma prima da minha mulher que morava aqui no apartamento há muito tempo atrás e essa prima foi embora saiu daqui de Porto Alegre foi embora para os Estados Unidos depois foi embora para a Alemanha não sei onde e nós perdemos totalmente o contato com ela então eu quis passar para o meu nome o contrato aí a operadora disse não só se a dona fulana autorizar mas eu não sei onde ela anda não sei onde ela está ela sumiu desapareceu ah não mas então nós não podemos eu esperei 30 dias eles não fizeram nada eu telefonei para eles e disse assim vocês peguem tudo que vocês a aparelhagem de vocês está toda num canto aqui vocês vêm buscar que eu já contratei outra operadora tá eles ficaram 30 dias vieram buscar depois de 30 dias não levaram nada e eu acho que até hoje a fulaninha essa que tinha o contrato deve para eles pronto o que eles ganharam com isso é brincadeira má vontade eles podiam dar continuidade agora eles quiseram ter uma segurança jurídica também né Machado e Filho porque veja bem a pessoa está em lugares certos e não sabidos daqui a pouco ela aparece e diz assim mas quem foi que autorizou passar o meu contrato para fulano e tal sabe tem pessoas que são assim não aconteceria com vocês porque é farente mas eles o jurídico orienta que eles não façam isso porque a pessoa que assinou o contrato que você está pagando por ela eles perderam mas é a questão da segurança jurídica sabe então eu entendo eles não querem arrumar problema no futuro só por causa disso mas é óbvio que eles saíram perdendo porque você cancelou fez um contrato com a nova você até poderia dizer olha então tá venho buscar tudo aqui porque ela está em lugares certos não sabidos não quero mais eu gostaria de fazer um contrato com o meu nome e você faria com o seu nome entendeu também poderia ser a próxima pergunta é de um anônimo que mora na cidade de Sapucaia do Sul estive numa revenda de carros e comprei um veículo ano 2018 em dezembro de 2019 agora devido a pandemia fiquei desempregado pois minha firma fechou fui até a revenda e fui até a revenda que atende somente com hora marcada me disseram que somente o banco poderia fazer tal negociação e me alertaram que ficaria na base de dados que não me permitiria fazer um novo empréstimo para comprar outro carro em qualquer outro banco quer dizer o cara foi lá reclamar e o vendedor disse para ele que ele ia entrar no sistema dos bancos não faria empréstimo em banco nenhum e ele quer saber se isso é verdade professor olha pedir autorização para o banco telespectador só se você fez aquele contrato de alienação industriária ou seja o dono do automóvel é o banco você é o nu proprietário você é o usuário porque lidera o empréstimo e a garantia desse empréstimo é o automóvel bom aí tem que ter autorização porque quem é o proprietário está lá no nosso certificado de propriedade alienado fiduciariamente ao banco tal por que que está lá porque nós não podemos passar esse automóvel para um terceiro sem autorização do proprietário porque nós somos só o nu proprietário nós não temos nós só temos a posse mas não temos a propriedade integral do bem aí sim se você assinar um contrato de alienação financiária do bem do automóvel e dos serviços de autorização do banco sim tá para renegociar esse contrato agora se você ficar cadastrado lá negativamente bom isso aí é balela não tem nada se você está honrando com seus compromissos telespectador anônio não tem nada que ficar cadastrado agora se você deixar de pagar bom aí eles vão lhe colocar o banco vai lhe colocar no tal de Serasa e no SPC também mas aí por falta de pagamento vá lá falar com o gerente do banco conversa explique a situação se olha eu perdi o emprego e tal não dá para fazer negociação entra no judiciário da sua cidade o judiciário está fazendo um trabalho belíssimo com a Câmara de Conciliação o judiciário vai chamar você vai chamar o responsável legal por este banco vai colocar a frente um do outro e o juiz procurará um denominador comum satisfaça os dois é assim que a gente age em sociedade não é se escondendo se omitindo não vá lá olhando olho no olho com o gerente do banco e diga a ele explica olha vamos fazer uma conta tenho certeza que você vai resolver a própria Serasa está chamando as pessoas que devem perdoando 80 75% do débito porque eles querem consumidores com o nome limpo para movimentar a economia isso é importante para todos na vivência em sociedade faça isso tenho certeza que você vai resolver o problema que beleza de pergunta professor Cláudio Bonato tive um prazer enorme em conversar com o senhor aqui no programa mais uma vez para estar esses esclarecimentos tão importantes para a população que assiste o consumidor em pauta muito obrigado professor volto sempre dê um um abraço um beijo respeitoso na professora Dalva que todos nós lembrando a vocês que nessa terça-feira eu estarei aqui mais uma vez vou tratar de direito do trabalho a todos vocês muito obrigado muito boa noite e até lá tchau